Olha, ontem por volta das 6 horas da tarde, a polícia militar foi acionada aqui aonde eu estou. Aqui é a região da Quartarinha e aqui é a mercearia HG. O que aconteceu ontem? Três elementos chegaram aqui nessa mercearia e cometeram um assalto. A polícia militar se deslocou pra cá, as viaturas vieram, mas a hora que a polícia chegou, o pessoal já tinha debandado, já tinha ido embora. Quem estava ontem aqui trabalhando é o Matheus, que é filho do proprietário, que é esse rapaz que está aqui, aqui é o pai dele, que é o proprietário, mas quem estava mesmo na hora do assalto é o Matheus e o irmão dele, que estava aqui e deu uma fugidinha. O Matheus, ontem era mais ou menos umas 6h30 da tarde, como é que foi que aconteceu o assalto? Eles chegaram em três, um entrou, até achei que era cliente normal, porque um entrou, veio até aqui assim atrás, aí eu não vi mais, aí eles sacaram a arma da frente e disse que era um assalto. Aí o de trás já veio, foi abrindo o caixa, pegando, aí chegou o terceiro, aí o terceiro me pegou, deu um mata-leão no pescoço, aí começou a pedir o dinheiro, aí eles pegaram do caixa, abriu até a gaveta de baixo onde fica o caderno, procuraram, roubaram os isqueiros que tinha, e aí tinha um HB20 aqui do lado, que aí não era meu, não sabia de quem era também, eles começaram a pedir a chave, eu disse que eu não tinha, e aí eles me revistaram, viram que não era mesmo a minha chave, que eu não tinha, e eles pegaram, roubaram o meu celular também e... Então foi, o prejuízo foi 150 reais, o celular, isqueiro... É, foi esses três... Estavam mascarados, de cara limpa... Estava de máscara e todos encapuzados... Máscara é o que nós usamos contra o Covid, que eu não estou usando agora porque estou entrevistando. Isso aí, a máscara do Covid, aí estava com a máscara... É, a cliente se escondeu lá atrás porque aí, olha, viu, achou que era coisa e ficou escondido lá atrás, eles não viram. Esse é o teu irmão, né? Esse meu irmão. Estava aqui também ontem, né? Não, ele estava lá dentro. Estava ali atrás. Bom, o pai deles, é o senhor... Josemir. Josemir, que está aqui, ele até estava dizendo o seguinte, ele havia saído, os filhos estavam tocando a mercearia, e depois de 20 minutos ele recebe a ligação do assalto e teve que voltar, né? Isso, assim, eu fui na minha irmã lá no Mané Alves, lá no Meleiro, aí chegamos lá, ficamos 10 minutos mais ou menos, meu filho, Gustavo, ligou, pai, nós fomos assaltados, peguei o carro, me joguei, agora cheguei aqui por volta de 10 para as 7, mais ou menos, por aí. Aí ele me comunicou o assalto, graças a Deus, estou na condicionada com ele, né? Bens materiais, a gente corre de atrás agora, a vida... Primeira vez que acontece isso? Primeira vez. Primeira vez? Nunca, já fomos, teve os pequenos furtos de geladeira, um queijo, coisa mais, um assalto, a mão armada foi a primeira vez. Primeira vez. Bom, está aqui então, fica registrado esse assalto, polícia militar esteve aqui no local, o BO já foi confeccionado, obviamente que a polícia trabalha. Essa região aqui já teve um tempo que houve muito assalto, tinha parado os assaltos aqui, né? Estava mais calmo, mas fosse o premiado, né? É, agora eu fui o premiado, já houve assassinatos também aqui. Claro, aqui sempre... Aconteceu, você entrevistou aqui, já aconteceu. Só que o nosso bairro até era uns 5, 6, uns 5 anos atrás, era tranquilo, agora que começou a ficar virigoso. A gente pede mais atenção da polícia militar, passar mais vezes no nosso bairro, para a gente se sentir um pouco mais protegido, né? Porque a coisa está complicada hoje, graças a Deus, que foi só um nada, foi meio materiais, mas pode, daqui a pouco ocorrer... Ainda ter acontecido uma tragédia, e o crime acontece assim, de uma hora para a outra, né? No momento que tu dá um descuido, no momento que não tinha ninguém, na verdade tinha um cliente ali atrás, mas eles não viram cliente, a sorte. Mas poderia ter mais gente, poderia ter acontecido alguma coisa mais pior, mas graças a Deus, correu tudo bem, foi só meio materiais, a gente vai à luta de novo e a vida continua, né? Tá bom, tá aqui então a explicação, tá aí, ó, mercearia, dois irmãos trabalhando, vem a vagabundagem, né? Armado, acaba levando dinheiro, levando, independente do valor do dinheiro, é do trabalho deles, né? Acaba levando aí dinheiro, isqueiro, pedindo chave de carro, enfim, fazem a barbaridade. Deram mata-leão no rapaz, né? Sempre com violência, né? E a hora que a polícia pega, são sempre aqueles bebezinhos que se amoitam quando a polícia mete a mão, né? Mas é assim, né? A polícia trabalha, prende, justiça solta, então sempre na rua, aprontando. Essa vez foi aqui, mas graças a Deus, só meio material, nada de mal aconteceu.